Lá da Zique Sim, 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 sim! O que é isso? Oh, não! O que? Esperem! Parem! E... Parem! Queremos brincar! Queremos brincar! Vamos jogar o jogo da pesca! Vão brincar! Ufa! Grande, grande! Hum, é muito pequeno! Pequeno! Não há peixes aqui! Tá pronto, Nicky? Sim! É uma boa ideia, sim! Precisamos de outro jogo! Vamos usar outro jogo! Ok, ok! Um novo jogo... Ah, ok! Uau! Ah, uau! Isto é pra você! Isto é pra você! Ufa! Oh! Vamos! Deixa eu sair! Ah, sim! Ah! Ah! Sim, sim, sim! Vai, vai! Talvez um novo jogo... Sim! Pra você... Verde, rosa, amarelo! Pra você e pra você! Uau! 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 Uau, é tão legal! Sim! Oh! Aham! Aham! E aí, meninos! O que estão fazendo aqui? Queremos pintar um carro! Oh, carro! Ok! Uau! 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 Eu quero outro jogo! Gostei com a mamãe! Estão prontos? Ah! 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 E aí, Cris! Talvez outro jogo! Sim! Oh! Meninos! Nick! Precisamos de outro jogo! Ok! Um, dois, três, vai! Ah! Sim! Ah! Eu perdi! Ah! Ei!